Olá, meus amores! Tia Mel de volta com uma aula incrível! E aí, como é que vocês estão hoje? Estão bem ou estão para baixo? Espero que vocês estejam se vendo, felizes, legal aí em casa. Então, vamos começar nossa aula com uma música que eu adoro e eu sei que vocês também gostam, que é aquela música A Cobra Não Tem Pé. Então, vamos começar? A cobra não tem pé, 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 pé. A cobra não tem mão, 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 mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Olha que legal! Levanta aí, tá bom, crianças? E cantem junto comigo. Já cantei, mas vocês podem cantar de novo aí, tá certo? Agora, vamos iniciar nossa aula. Se preparem que tem surpresas, crianças. Olha só, crianças, tia Mel, eu hoje trouxe surpresas bem legais para vocês. Tia Mel trouxe aqui vários animais que vamos brincar de montão. Então, a tia Mel vai mostrar alguns animais e você aí de casa vai me falar o nome de cada um. Então, que animal é esse? Parabéns para quem acertou? Coruja! Muito bem! E o próximo? Miau! Muito bem, vocês sabem o nome de todos. Temos mais esse aqui, ó. É o coelho! Peixinho! E esse aqui, uau, 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 uau! É o cachorro! Olha que turminha legal hoje! E o patinho! Muito bem! E o que é que nós temos mais aqui, ó? Esse aqui, a tia Mel não sabe fazer como é que ele faz. Fica um pouquinho, ó. Não sei, mas é esse aí que vocês já viram que é o peixinho! Muito bem! E aí! Será que vocês sabem fazer o barulhinho que ele faz? Esse aqui! Esse aqui também a tia Mel acha difícil fazer o barulhinho que ele emite através da boquinha, um sonzinho, né? Mas vocês sabem que animal é esse? É o passarinho! Muito bem! Observem toda essa turminha aqui, crianças! Que nós vamos fazer um joguinho bem interessante, olha só! Todos eles estão aí! Essa turminha é bem legal! Então, agora, a tia Mel vai explicar como faremos esse joguinho, combinado? Olha só quem chegou, crianças! A nossa amiguinha, a Abelhinha! Ela também vai fazer parte dessa galerinha! Então, dona Belinha, vá para o seu lugarzinho! Então, olha só! Agora, o que nós vamos fazer? Você aí, na sua casa, vai pegar o seu bloquinho de atividades, procurar aí essa página que tem essa atividade de percepção, que é essa aqui, percepção visual! Essa atividade aqui! Então, a tia Mel vai fazer um joguinho de acordo com essa atividade, crianças! Então, vamos começar! Olha só! A tia Mel tem esse dado que vocês também podem confeccionar em casa! Combinado? Se quiserem, tá? Então, olha só! Aqui, nesses copinhos, nós temos plaquinhas enumeradas! Nós temos aqui o número 1, o 2, o 3 e o 4! Cada plaquinha dessa tem uma pergunta, ou seja, uma dica, para que nós possamos identificar que animal é esse! Então, vamos lá! Tia Mel vai jogar o dado e vai sair o numeral com uma dessas plaquinhas aqui! Então, vamos lá! Vou jogar o dado para cima! Caiu aqui, esse numeral aqui, o numeral 2! Muito bem! Então, vamos aqui na plaquinha número 2! Será que perguntinha que tem aqui? Animal que faz mel, ou seja, aquele animal que produz o mel! Será qual desses amiguinhos aqui é o animal que produz o mel? Será se é o cachorro? Será se é o patinho? Ou será se é a dona abelha? Aí, você vai observar aqui embaixo, qual é desses animais? E você vai pintar aquele animal que produz o mel! Que é esse animalzinho aqui! Muito bem! O próximo, vou tirar o número 2! O próximo, vou jogar novamente! Olha o joguinho da recepção! Não, esse não tem! Vamos, o próximo! Esse já foi! Vamos, o próximo! Já foi! Vou jogar mais um, dois! Mais uma! Mais um! Esse aqui! O número 3! Esse dado está complicado, né, crianças? O número 3, olha só! Hum, o animal que voa! Será que o animal é esse que voa, hein, crianças? Será se é o cachorro? Será se é a coruja? Ou será se é esse aqui? O peixe ou é esse aqui, o passarinho? Hum, você vai aqui na sua atividade e vai colorir o animal que voa! Será que o animal é esse que voa? Hum, a tia minha já está dando a dica, viu? Olha só! Será se ainda tem mais outro? Vou jogar aqui rapidinho! Esse não! A tia vai... Ah, esse aqui! Esse é o número 4! Muito bem! Então, vou tirar o 3 que já foi! Então, vamos aqui, o número 4! O animal que vive na água! Será que o animal é esse que vive na água? Será se é o gatinho? Será se é o coelho? Ou será se é esse animalzinho aqui? Vocês conhecem ele? Então, você vai lá na sua atividade e você vai colorir, procurando aqui o animal que vive na água, que é esse animalzinho aqui! E aí, você finaliza a sua atividade, ficou faltando só mais um! Mas a tia Mélia vai ler rapidinho, esse aqui! O animal que tem quatro patas! Hum, o animal que tem quatro patas! Aí, você vai colorir na sua atividade e finaliza! Olha que legal, crianças! Rapidinho a atividade, não é certo? Então, ó! Caprichem na atividade! Beijos! Fiquem com Deus! E até a nossa próxima aula! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!